Vamos falar de saúde pública agora? Começa hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. O público-alvo foi ampliado. Rubens Nakato está na UBS da região central de Prudente ao vivo. Tem os detalhes pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. Boa semana. Como é que está a procura nessa segunda onda, hein? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a procura hoje melhorou, mas por conta dos idosos, viu? Que vieram hoje mais cedo, inclusive, aí pra tomar as doses da vacina contra a gripe, viu? Agora, olha só aqui, ó. A gente ainda tem bastante vacina que a gente tá no estoque, né? Que é distribuído aí pra toda a cidade. Hoje, só aqui na UBS da região central, cerca de 150 doses já foram aplicadas. Agora, pra gente poder entender um pouco mais, né? Sobre essa segunda fase da campanha e também dos outros públicos, né, Elaine? Porque a primeira etapa, crianças, gestantes, puérperas, foi bem abaixo do que a secretaria esperava aí, né? Bom dia. Bom dia. Então, já vamos entrar na primeira etapa. Não foi o que nós esperávamos. As crianças foram 13%, gestantes com 23%, e as puérperas 27%. A meta, 90%. Então, é lamentável e precisamos, sim, que esse público contribua e venha às unidades. Falando em vir às unidades, como você disse, começa hoje a segunda etapa. A segunda etapa, idosos, os professores, os trabalhadores de saúde e essa também, as crianças, gestantes e as puérperas também. Então, nós temos aí do dia 10, né, que começou, até o dia 31 de maio. Agora, o que essas pessoas devem saber? O que é preciso trazer, levar, enfim, nas unidades pra tomar aí a dose da vacina? Se você é um professor, como que você vai saber, né? Como que a menina da sala de vacina vai saber? Você tem que trazer um comprovante. Doentes crônicos, a mesma coisa. Um atestado ou uma receita do seu medicamento. Agora, Elaine, vamos reforçar horários de atendimentos nas unidades. Então, são 28 salas, das 7h30 às 17h. Vamos lembrar que a vacina é uma vacina segura. Ela é composta de três vírus que estavam circulando o ano passado. Então, a influenza H1N1, a influenza H3N2 e a influenza B. Sem contraindicação nenhuma? Tem pessoas que têm, sim, contraindicação, mas aí o seu médico, ele vai dizer pra que você não tome. Na maioria, tem que tomar, temos que ter uma população imunizada. Tá certo, Elaine. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, tem mesmo que tomar essa vacina, não pode perder o prazo, não pode perder esse benefício pra saúde, né, Casa Grande? Olha, aqui em Presidente Prudente, como a Elaine falou, 90% aí, né, preconizado aí pra atingir os públicos alvos da campanha, serão cerca aí de 54 mil pessoas aqui em Presidente Prudente. Então, todos os grupos têm que seguir o exemplo, por exemplo, como eu falei, dos idosos, né, que já vieram hoje de manhã tomar a vacina, então tem que seguir esse exemplo e tomar mesmo a vacina, Casa Grande. Se lembrando, né, Nacato, que a gente já mostrou aqui no nosso SBT interior, que a vacina passou por uma atualização, uma modernização, então quem tinha aí problemas, alergia ao ovo, a água está sendo menos impactada por conta disso. Então é importante você procurar seu médico, mas ao que tudo indica, quem tem alergia ao ovo agora pode realmente tomar com tranquilidade. Obrigado pela participação, bom dia pra você e um bom trabalho. Obrigado.